oi neguinho vem cá branquinho vem oi vamos botar remédio vamos botar remédio no dodói vamos vamos tá vendo aqui isso aqui ó a gente fica no machucadinho dele tá pra ele não dar bicheira nem nada e se recuperar rápido tá vendo ele tá com machucadinho aqui ó calma 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 aí já botei aqui aquele lá não precisa que ele não tem machucado aqui já foi beleza aqui ó aqui pessoal ó esse aqui é o remédio que eu vou botar neles agora no cachorrinho pra pulga e carrapato esse aqui o rapaz lá da loja de rapão falou que é muito bom pra pulga e carrapato vem cá vem ninguém vem ele manda jogar no animal todo mas eu vou botar só na parte de cima aqui ó vem cá calma calma só aqui no pescocinho joga aqui um cabe tem que balançar bem que o rapaz falou jogar aqui que as fugas que andar por aqui elas já vão acredito que já vai surtir efeito né não tá neguinho hein esse aqui é mais arisco esse aqui é medroso calma aí rapaz calma aí calma 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 fica calma pronto tá bom aí já trabalhei aí agora né esse aqui aí agora vou ver se cabo com a pulga e carrapato deixo tudo de bom para todos e aí e aí e aí